...seção legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de ofício do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando informações relativas ao requerimento 7.794 de 2024, publicado no Diário do Legislativo de 25 de novembro de 2024. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário, Projeto de Lei nº 2.480, de 2015, no segundo turno, de autoria do deputado Antônio Casarantes, que acrescenta capítulo à Lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola e da outras providências. A presidência avocou para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Projeto de Lei e Análise pretende adicionar ao capítulo 4º A, na Lei nº 11.405, de 1994, que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola, para nela incluir medidas de apoio à agricultura de baixo carbono, voltadas ao incentivo à política setorial e à governança para a agricultura, a pecuária e à produção florestal de baixo carbono e ao seu desenvolvimento no Estado. Em sua justificação, o autor salienta o duplo desafio do Estado de, por um lado, estimular o crescimento da produção agropecuária e, por outro, reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Também destaca a importância do Plano ABC, Plano Setorial de Mitigação e da Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura, executado de 2010 a 2020 pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, cujo objetivo era fomentar práticas e tecnologias com efetiva capacidade de redução das emissões de gases de efeito estufa, ao mesmo tempo que contribuem para o aumento da resiliência e ganhos produtivos no setor agropecuário. Agora está a implementação chamado Plano ABC+, Plano Setorial para a Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária, com vistas ao desenvolvimento sustentável, com prazo de duração de 2020 a 2030. No primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer sobre a proposição, que foi encaminhada à comissão seguinte, a requerimento do deputado autor. Na sequência, a Comissão de Agropecuária e Agroindústria baixou a proposição de diligência à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para que os órgãos se manifestem sobre seu conteúdo. Assim, a Comissão de Agropecuária e Agroindústria, após analisar as recomendações enviadas por aquelas secretarias e também pela Secretaria de Estado e Fazenda e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, FAPEMIG, opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Agora, em segundo turno, consideramos a oportunidade de ajustar algumas terminologias do texto aprovado em primeiro turno para afinar sua consonância com o Plano ABC+, do Estado de Minas Gerais, publicado em maio de 2023, cujas ações são consideradas parte do Plano Estadual de Ação Climática, PLAC. Para isso, propomos um novo substitutivo. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2480 de 2015, em segundo turno, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, a seguir redigido. Em discussão, o parecer, encerra-se a discussão, em votação, o parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, parecer aprovado, passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1554, de 2023, em turno único, de autoria do deputado Coronel Henrique, que declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da região do Gondor, Aspro Gondor, com sede no município de Conceição do Mato Dentro. A relatora da matéria, a deputada Marli Ribeiro, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto, encerra-se a discussão, em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota a deputada Marli Ribeiro? Voto sim. Como vota o deputado Coronel Henrique? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado doutor Maurício? Voto sim, senhor presidente. Deputado Raul Belém, vota sim. Projeto de lei aprovado. Projeto de lei número 2051 de 2024, em turno único, de autoria do deputado Celinho Sintrocel, que declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos e Médios Produtores Rurais do Distrito de Ponte Alta de Minas Gerais, com marca de Carangola, com sede no município de Carangola. A relatora da matéria, a deputada Lúcia de Falcão opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão. Em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez. Passamos a votação. Como vota a deputada Marli Ribeiro? Meu voto é sim, senhor presidente. Como vota o deputado Coronel Henrique? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado doutor Maurício? Voto sim, senhor presidente. Deputado Raul Belém vota sim. Aprovado o projeto. Requerimento número 8.435, de 2024, em turno único, de autoria da deputada Lúcia de Falcão, que requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Cláudio Nasser de Carvalho, proprietário da Fazenda Recanto, pela conquista do primeiro lugar na oitava edição do prêmio Fazenda Sustentável, promovido pela revista Globo Rural, o qual reconheceu fazendas que adotam as melhores práticas ambientais, sociais e financeiras do Brasil, destacando a Fazenda Recanto como exemplo de sustentabilidade e excelência na cafeicultura. Em votação, requerimento, os deputados que o aprom permaneçam como se encontram, requerimento aprovado. Requerimento 8.436, de 2024, em turno único, de autoria da deputada Lúcia de Falcão, requer que seja formulado voto de congratulações com a Universidade Federal de Uberlândia, Campus Patos de Minas, pelo convite feito ao Café Porando, produto do grupo de pesquisa da semente à xícara, para participar da reunião ministerial de pesquisa e inovação do G20, que aconteceu em setembro do corrente ano, representando o café brasileiro, em especial os cafés da região do Cerrado Mineiro. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, requerimento aprovado, requerimento 8.547, de 2024, em turno único, de autoria do deputado Coronel Henrique, requer que seja formulado voto de congratulações com o doce de leite Dona Marlene, produzido por uma agroindústria familiar, pela conquista do prêmio de melhor doce de leite de Minas Gerais, no concurso realizado pelo jornal O Tempo, em 11 de 10 de 2024, Dia Mundial do Doce de Leite. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, requerimento aprovado. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei, número 829, de 2023, 2.207, de 2024. Obrigado. Em discussão, os pareceres, encerra-se a discussão, em votação, os pareceres, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, pareceres de redação final, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento, deputada Marli Ribeiro. A deputada que a ex-subscreve, requer de vossa excelência, nos termos de regimento interno, seja realizada audiência de convidados para debater a logística do transporte da produção agropecuária na região noroeste do Estado, por ferrovias. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, requerimento, aprovado. Sobre a mesa, requerimento, deputado Gil Pereira, o deputado que a ex-subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de providências para implantação nos municípios de Buritizeiro e Jaíba, de um projeto voltado a incentivar o plantio de milho, com o objetivo de apoiar o programa Combustível do Futuro, lançado pelo Ministério de Minas e Energia. O foco do programa é a produção de biocombustível com ênfase no etanol derivado do milho, contribuindo para a transição energética e o fortalecimento da matriz de energia limpa no Brasil. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, requerimento, aprovado. Passo a presidência para o deputado coronel Henrique para apreciação de requerimentos de minha autoria. Assumo a presidência sob a mesa requerimento número 11.019 de 2014, de autoria do deputado Raul Belém. O deputado que subscreve requer seja realizada audiência pública no município de São Roque de Minas para debater a produção e o desenvolvimento da cadeia produtiva dos queijos artesanais e a política estadual Queijo Minas Legal, instituída pela Lei 24.993, de 25 de setembro de 2024. Em votação, o requerimento, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento, e devolvo a presidência ao deputado Raul Belém. Muito obrigado, deputado coronel Henrique. Indago às deputadas e aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.